E aí galera, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal Que neste vídeo daqui Eu vou estar gravando uma coisa que não é novidade pra quem já é aí do canal Eu vou estar explicando, eu vou estar explicando não Vou estar levando vocês até o Inmetro Onde a gente vai fazer uma vistoria de um carro Lembrando que neste carro aqui tem algumas peculiaridades Que vai ser interessante pra vocês No caso desse carro, esse carro tem a roda 020 O perfil do pneu, não sei explicar pra vocês qual é o perfil do pneu Mas ele tem roda 020 É rebaixado na suspensão fixa Muita gente fala assim, a roda 20 não passa no Inmetro Não sei o que e tal A gente vai fazer o Inmetro com esse carro nas rodas 20 E lá, vocês vão ter a certeza Se eu vou conseguir fazer com as rodas 020 ou não Mas, tá aí galera Acompanhe o vídeo aí porque esse vídeo vai ficar interessante E espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Então, vamos pra mais um vídeo Galera, eu não vou ficar gravando toda a viagem Mas aqui tá o carro, ó É um Megane Quando chega lá eu gravo o carro um pouco por fora Pra vocês verem o carro Mas eu vou adiantar que a gente já tá um pouco atrasado E eu ainda tô em Candês E a gente vai ter que se deslocar ainda pra cima, meus filhos Quando tiver chegando lá eu volto a gravar pra vocês Aqui galera O Megane Olha o carro aí, ó Roda 20 Perfil eu não sei Mas é isso que a gente vai fazer a legalização Vou fazer o Inmetro dele aqui agora A gente já tá até no lugar Aqui é o local já que a gente vai fazer o Inmetro Tá aí o bichinho Tá aí, vamos supor uma altura aí, ó Incluindo um dedo de pneu na frente E Gente roda na traseira Essa é a altura aí que a gente vai legalizar Quantos centímetros do chão, não sei Mas acima dos 10 tá Mas vamos lá, vamos fazer a legalização dele Aí eu tô aqui lá dentro, agora Entregar a documentação Laudo Por isso que vocês tem que ter autorização do Detran Pega a autorização na chão Autorização do Detran que eu tenho que se guardar lá Tem que ter, galera, autorização Qual o problema que eu tive? Deixa eu virar aqui pra lá Ó Ontem Quando eu fui Eu vim aqui, na verdade Ontem eu vim Eu esqueci a Abriu? Pega, deixa eu abrir a porta Olha o carro aqui Tá aberto o carro Meu Deus, acostumado a andar em carroça Ah, não sabe Não sabe Então o seu carro é na roça, né? Ah, é verdade Enfim, galera É, ontem eu vim Mas só que a autorização que o proprietário do carro tinha me dado É, tava vencida É, tava vencida E aí custou no sistema deles que tava vencida E aí não liberou pra gente fazer a A A A A vistoria Pra legalização do carro Aí agora a gente trouxe uma autorização É Em guias Tudo certinho Nova Que a gente acabou de pegar Aí a gente vai fazer agora a vistoria do carro pra legalização Então preste atenção Vai legalizar seu carro Pega a autorização no No Inmetro No Detran E vem aí A autorização tem que tá em guias, galera Se não tiver em guias Vocês não vão conseguir fazer a autorização Ou Vocês não vão conseguir fazer a A A vistoria do Inmetro Galera Praticamente Você passou na vistoria do Inmetro Seu carro tá legalizado Porque as coisas que você tem que fazer lá no Detran É mais entregar documentação E pagar taxa As vistorias que você A vistoria que você ainda vai fazer Do Detran também É Vistoria simples É vistoria de Tirar foto e acabou É A vistoria mesmo que vai dizer Se seu carro Vai legalizar ou não É a do Inmetro Me dê autorização aí, senhor Vou mostrar aí Aqui, ó A autorização agora A autorização do Detran Essa autorização Olha lá É 4 dos 5 de 2022 3 dos 6 de 2022 O tempo que Esse é um mês É um mês Que ela te dá autorização Pra você tá rodando com o carro Então durante esse tempo Você pode tá rodando com o carro Aí Já entreguei, galera Faz documentação Aí já tá aqui, ó Número 7 Aí agora é só esperar O nosso momento, né E verificar se as iluminações Tá tudo ok Lembrando, né Toda iluminação do carro Tem que tá no amarelo Nada em LED Toda iluminação Tem que tá funcionando Seta Farol de milha Se seu carro tiver Caso você não tem Farol de milha Ou tem farol de milha E não esteja funcionando Faz que nem eu aqui, ó Meti foi uma fita aqui, ó No farol de milha Já foi Estepe Chave de roda Tudo tem que tá dentro do carro Não pode esquecer E o estepe também tem que tá Em boa condição Deixa eu ver o que mais Quando eu esqueci pra vocês De falarem Todos os pneus do carro Tem que ser da mesma marca Não pode ter marcas diferentes E tem que tá em um bom estado Os pneus também Que eles vão verificar O estepe O macaco Tem que tá em um bom funcionamento Que eles vão testar o macaco Triângulo também Tem que tá bom Chave de roda Tem que ser a do carro Não adianta você pegar Uma chave de roda De um outro carro Que não sirva no seu carro Que eles vão testar também Então Fica aí a dica A questão Quando o carro tiver Deixa eu virar pra mim Quando o carro tiver agora Lá Fazendo a A vistoria Eu não vou poder Ficar gravando o vídeo Do carro lá Fazendo todos os processos Porque não é permitido Então eu vou ter que ficar afastado Posso estar até olhando Mas não posso estar filmando Então Se caso Vocês queriam ver Quais são Quais são Todos os processos Depois da vistoria Eu digo a vocês Como é que faz Quais são Todos os processos Que o seu carro vai passar E Te digo de forma Bem detalhada Mas Filmar o processo Infelizmente Eu não vou poder filmar Então Já fiquem cientes Aí já É galera O carro já saiu aqui Já Aí o que é que teve de problema Essa luz aqui Não acendeu Aí Ele pediu Me deu o auto De reprovação Da iluminação Aí eu assinei Aí ele pediu Para eu esperar um pouco Para eu colocar o carro de novo Para fazer A A A A A Vistoria de novo Só de iluminação E aí Quando eu chego aqui Fora que eu acendo E toco aqui E a porra volta acender É brincadeira Mas Tá aí Ele vai ter que entrar de novo Só esperar um tempo Agora Para cair no sistema Reprovação Para eu colocar o carro Lá de novo Para refazer Mas aí vai refazer Só essa questão Aqui E aí galera Rapaz O carro Não foi tão fácil De se legalizar Assim não A questão de roda Essas coisas Foi A gente conseguiu Passar de boa Mas o carro Deu muito problema Na parte de iluminação E na parte Do rolo Eles botam o carro No rolo Para fazer O teste Vamos lá Vou passar o passo Para vocês Primeira coisa Que eles vão olhar Macap Chave de roda Triângulo Cita tudo No carro Segunda coisa Que eles vão colocar Seu carro No rolo Lá no rolo Eles vão testar Frenagem Suspensão Bope Rebope É Vai olhar Várias outras questões De suspensão Lembrando Se seu carro Tiver chapa Essas coisas Tem lugares Que eu sei Tem metros Que deixam Passar Tem outros Que não Tudo vai depender Da sua região Mas De antemão É melhor você ir Sem chapa Sem pontadiche Essas coisas O que mais Que eles vão estar Olhando É Todas as iluminações Tem que estar Amarela Nenhuma Em LED Se seu carro Tiver farol de milha Olha o que eu fiz Esse carro Aqui Ele tem farol de milha Olha o que eu fiz Ele não estava acendendo E eu passei Fita Num farol de milha Aí Para esconder Mas Está aí O carro passou No metro Roda 020 Aqui Eles não olham Emissão de gases Posso ser Que na região De vocês olhem Mas aqui Eles não olham Emissão de gases Tá aí Eu passei de rodar O 20 Nessa altura O Aldo Vou mostrar o Aldo Aqui para vocês Cadê o Aldo? Aqui está o Aldo Que o carro Passou na vistoria Do Inmetro Olha a foto do carro Com roda 020 Está aqui Todas as fotos Do carro com roda 020 O número do chassi Está aqui Eu vou passar aqui Para vocês verem Todos os testes De iluminação Frenagem Tudo vai aqui No Aldo E aqui embaixo Vem dizendo Altura mínima Medida verticalmente Do sol Ao ponto mais baixo Da carroceria Do chassi 100 centímetros Ou seja 10 centímetros E aqui Vem mais As demais informações Que é o nome Do proprietário Do carro Essas coisas Enfim Galera Passou no Inmetro Acabou a legalização? Não Porque Como eu falei Para vocês aí Ah Passou no Inmetro Praticamente Você legalizou Seu carro Realmente Porque Depois do Inmetro Você vai fazer Você vai fazer Uma vistoria Lá No Detran Onde Eles praticamente Só vão tirar foto Do seu carro Pelo menos na minha região Na minha região aqui Pronto Eu vou fazer a vistoria Do Detran O que é que eles vão fazer? Tirar uma foto Do painel do carro Uma foto Do número Do chassi Do carro Uma foto Da placa E uma foto Do para-brisa Da numeração Do para-brisa Que vai nos vidros Acabou As informações Demais informações Que vai no laudo Que eles vão te dar também Eles vão pegar Do Inmetro É o que aqui Na minha região faz Depois que você pegar Esses dois laudos O laudo da vistoria Do Inmetro O laudo da vistoria Do Detran Você vai no Detran Entrega toda essa documentação Junto com o documento Do carro Do Tito Tudo a eles E eles vão emitir Você vai pagar Uma taxa Na verdade De R$65 Aí eles vão te emitir Um novo documento Com todas as alterações Número do CSV Tudo Tudo Do seu laudo Já vai para o novo documento Que eles vão te dar Um novo documento Junto com o seu novo DUT Se você Usa seu documento Digital Já vai constar No seu documento Digital A alteração No meio do carro Eu tenho um documento No meu documento Ele vem constando No mais Se eu puxar no sistema Também vai constar lá E no meu documento Não vai dizendo assim Eles usam fixa Usam rusca Não É suspensão alterada Com o número do CSV Que o número do CSV É o mesmo número Do seu laudo Se o policial federal Ou rodoviário Ele puxar Seu CSV Ele vai ver lá no sistema O seu laudo Onde tem as fotos do carro Onde você fez a vistoria Com o estatuto do seu carro Tem um relatório completo Lá do seu carro Qual a roda Está usando Com o estatuto Então Por isso que O melhor É você fazer Uma legalização Pelo Inmetro E mais É esses Os passos Que vocês vão ter que seguir Inmetro Depois Vistoria do Detran Depois Vai no Detran Entrega toda a documentação E pega o documento novo Taxas 350 da vistoria do Inmetro 195 da vistoria do Detran 65 reais e 70 centavos Se eu não me engano Tem alguns centavos No Detran Tudo Eu acho que dá Menos de 700 reais Mas É esses valores Que a gente gasta Para legalizar um carro E está aí Eu disse Para quem tem dúvida Se eu iria conseguir Legalizar um carro Com roda 020 E na altura que está Consegui Então Está aí Galera Agora eu vou Para casa Vou pagar ali Para baixar o carro Vou ver se eu gravo Alguns tricks Daqui para lá E quando chegar lá Eu encerro o vídeo Chegamos aqui Na cidade De Candês É Que é a cidade Do proprietário Do carro Aí a gente vai lá Entregar o carro A ele E aí Eu volto para casa Mas aí eu vou voltar Para casa De ônibus Galera Então Então não vai Não vai ter vídeo Eu indo para casa Mas Eu vou estar Deixa eu dar um foco Aqui em mim Aí Vou estar encerrando O vídeo Eu pego aqui galera Espero que vocês Tenham gostado Do tipo De De conteúdo Espero também Se vocês gostaram Se vocês gostaram Do conteúdo De like Se não gostou De like Também Mas Eu quero ver Um sinal positivo Aí Ou negativo Se vocês estão gostando Do conteúdo Ou não Então galera Valeu Obrigado Espero encontrar A todos vocês A todos vocês Nos próximos Vídeos Do canal Que De antemão Eu peço a vocês Se inscrevam no canal E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo